Teneré 700 pode ser realidade no mercado brasileiro. Segundo informações do Rafael Mioto, do site Motum.com, uma entrevista feita pela revista Motociclismo a um presidente da Yamaha na Europa, por nome de Alessandro Geve. Na entrevista, o presidente disse as seguintes palavras. A Teneré 700 é vendida em todo o mundo, mas é fabricada na França, no Japão e, em breve, no Brasil. Baseada nessa informação, há uma grande chance, sim, da Teneré 700 vir para o mercado brasileiro. Inclusive, agora que, recentemente, a Honda fez a homologação da nova Transalp 750. Foi registrada a patente aqui no mercado brasileiro e, dentro de em breve, a Honda estará trazendo a nova Transalp. Portanto, faz todo sentido a Yamaha apressar também em trazer a Teneré 700. Ela que tem o mesmo motor da MT-07, ela é uma moto bastante completa, acabou de ser reestilizada no mercado internacional, ganhando painel com tela blackout na vertical, com conectividade via Bluetooth e um aplicativo da Yamaha que você controla toda a moto através do painel e o celular. Além disso, ela tem freios ABS inteligente, que desliga o freio ABS traseiro quando está em off-road. Ganhou, também, recentemente, um paralama alto na versão off-road. E acompanhe só, galera, como está linda essa moto. Vou deixar aqui as imagens para você acompanhar as imagens originais aí, direto da Yamaha. E se você tem moto e não tem o seguro, o canal Regi da Cilindrada tem uma parceria com a corretora de seguros autorizada da Suhai para você contratar o seu seguro com desconto. Basta acessar através do primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? E se ainda não é inscrito no canal Regi da Cilindrada, deixa um likezão, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as suas notificações. Nos siga também nas redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E também você que gosta de carro, temos o canal Regi Motocar, beleza? O link vai estar no primeiro comentário fixado ao topo. E agora fique aí com as imagens da nova Teneré 700 2023, que possivelmente pode vir parar no mercado brasileiro nos próximos anos, ou quem sabe ainda no final de 2023. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri